Olá gente, boa noite. Eu estou tendo muitos pedidos de sabões em grandes quantidades, tanto líquido quanto em barras. Eu vou tentar fazer, não sei se vou conseguir, me pedir para fazer de 80 a 95 litros, tá? Então eu já fiz um até quase 60 litros, 65 litros, que vocês, quem me acompanha, sabem muito bem. Então eu vou colocar aqui agora, um litro e meio de água fria, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível. Vou colocar um quilo de soda. Eu tenho que ficar bem atassada, gente, porque eu gosto que nem uma meia de novo, tá? Eu estou com máscara, estou com uva. Então a gente mexe. Bastante, pode solver. Eu estou aqui atrás, ó, juntinho com vocês. Minha mão está lá, mexendo, tá? Essa soda dissolve rápido. Eu não gosto de aspirar nem um pouquinho esse gás, né? Deixa eu ver se já está dissolvida, já está dissolvida. Então, gente, agora eu vou colocar o óleo, tá? Cinco litros de óleo eu vou colocar. Hoje eu tenho ajudante, tá? Cinco litros, pode colocar. Andréa, está em temperatura ambiente? Está. Não aqueci nem um pouco. Não sei se está dando para vocês verem direito. Se não tiver, já ia falar, gente. Se não tiver, fala comigo. Não está ao vivo, né? Como é que vocês vão falar comigo? Pronto, melhorou, hein? Agora, eu vou colocar detergente, tá, gente? Eu não tenho sabão líquido, tá? Então eu vou estar colocando detergente no lugar de sabão líquido, tá? Eu escolhi esse aqui neutro. Então eu vou colocar quatro dele. Estou desentrando dois litros. É obrigatório, Andréa? Não é obrigatório. Então, por que você está colocando? Porque eu não quero que fique um monte cheio de óleo. E como eu, quando eu faço um grande quantidade. Estou vendo, tá? Então isso aqui é opcional, certo? Desculpa, gente, que arrumei um barulhento aqui. Então é esse detergente opcional. É opcional. Porque, no caso, a gente poderia colocar lauril. E a gente poderia colocar lauril. Então, em vez de fazer um sabão com pouco cheiro de óleo, como me pediram. Tá? No outro que eu fiz, eu coloquei, no primeiro que eu fiz, eu coloquei dois litros de água sanitária. Nesse aqui, eu vou colocar um só. E pretendo colocar mais, e fazer mais quantidade. Eu tenho ali dentro do tanquinho, 88 litros de água. Tá? Tem 88 litros de água. Eu vou colocar agora a água sanitária. Não preciso mostrar a marca. Porém, eu tenho que mostrar a vocês quem é a água sanitária. Né? Então, aqui, ó. Tá? Um litro. Então, eu vou estar colocando aqui. Tudo isso pra potencializar, como a pessoa me pediu. Como, na primeira vez, eu coloquei dois litros. Dessa vez, eu tô colocando um só. Da outra vez, eu fiz com menos quantidade. Eu fiz com dois litros e meio. Não sei se vocês estão lembrados. Quem me acompanham, acho que é iracia, Silmara, deve lembrar dessa receita. Então, acho que me acompanham bem. Também tem agora minha amiga lá de Friburgo. Né? Ah, André, mas vai ficar com cheiro de água sanitária? Não, não vai ficar com cheiro de água sanitária, não. Tá, gente? Eu vou acrescentar um outro ingrediente. Por quê? A pessoa que me pediu pra fazer. Me disse que era pra lavar, tirar a graxa. Do uniforme do filho. Então, eu vou acrescentar aqui. Um litro de eucalipto desinfetante. Ó. Uso geral, tá, gente? Ação bactericida. Não sei se vocês estão vendo. Uso geral. Ok? Muito cheiroso. Mas não tá faltando nada aí, André. Tá, nós vamos colocar agora. Que é o álcool. Da outra vez, eu coloquei um litro de álcool. E dessa vez, eu vou colocar dois litros. De álcool. Tem que ser super rápido, senão... E eu vou mexendo. Caiu um couro gruidado aqui dentro, né? E aqui, onde eu morro, tem muito bicho. Mas depois eu tiro ele com a peneira. Enquanto isso, eu vou mexendo. Quer tentar fazer direto? Vou começar a colocar o álcool agora, tá? Um litro. Mexendo, tá, gente? E se afastando. Vou mexendo, tô aqui atrás, tá? Tá. Como vocês viram até agora, não fez aquele processo, né? O que é isso, gente? Caiu um bicho? Ai, que susto. É o anel. É o anel. É o anel. Eu já ia dar um grito. Eu pensei que fosse uma barata, gente. É o anel. E eu vou mexendo. É o anel. É o anel. É o anel. Nem os segura. Fui. Espere a água. Fui. Fui. Vamos lá. Bom, gente, vou colocar agora, eu havia separado 4 litros, porque eu pensei, é óbvio, né? A menos que eu tenha que mexer mais. Eu vou continuar mexendo aqui, tá? Já volto com vocês. Gente, tô eu aqui com a minha água amarela e tô aproveitando aqui, ó, colocando o restante que ficou, lavando, lavando não, né? Que ficou na garrafa. É por isso que vocês estão vendo essa espuminha aí. Creio eu que não deva dar aqui, não. E assim eu espero, né? Não quero que dê mesmo, não. Fiquei aqui, segurou. E agora eu vou derramar aquela mistura toda aqui dentro, tá? Vamos ver se vai dar. Mas assim agora não explodiu, não sai aqui. Peraí. Tá bem na boa. Bem, bem, bem na boa. E ainda tem um pouquinho aqui. Se eu colocar tudo, vai vazar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho dessa água e vou transportar aqui num balde, tá? Vou colocar um balde aí dentro. Ó, vou pegar aqui e vou transportar pro balde. A gente colocar o restante daquela mistura. De preferência tem que tirar a espuma, né, André? Então, gente, experiência ao vivo, tá? Ó, viu? A máquina não coube. Tinha 88 litros aqui. Não coube tudo. Estou tirando aqui. E agora eu tirei 10 litros. Tirei, vou tirar mais um. 11 litros. E vou colocar o restante Pra bater Na máquina Ainda tem ingrediente Pra colocar, tá, gente? Ainda tem ingrediente Deixa eu ver como é que tá A densidade Como está usando Ainda tá raro Ovo líquido Ou líquido, tá? Eu aqui agora Vou colocar 500 ml de bicarbonato Tá? Ó, bicarbonato de sódio Tá, gente? Vou devagar E aqueles 11 litros, André? Eu vou acrescentar aqui depois Certamente não vou poder acrescentar Aqui na máquina, né? Mas eu tenho outros vasilhames Tenho balde Tá? Olha aqui, ó A minha bagunça Eu vou deixar agora Descansando Eu só quero colocar Uma coisa aqui Que eu ainda não coloquei Que é a glicerina Tá? Eu quero colocar pelo menos 500 ml de glicerina aqui Porque a gente colocou Muita coisa Né? A gente colocou Desinfetante E tudo isso pode ser Prejudicial pra mão Pra quem tem alergia É claro, né? Então a gente vai deixar Descansar E amanhã A gente pode fazer até Eu tenho a outra máquina ali A gente pode até dividir Tá? Eu vou ver se eu divido Por enquanto Está assim Mas a gente sabe Que pode Eu posso ainda Colocar mais Meio quilo De bicarbonato Tá? Porque a receita mesmo Que eu fiz É de um De um Quilo de bicarbonato Tá? Mas eu quero ver Se eu consigo Fazer diferente Da primeira vez Eu coloquei somente Água sanitária Não coloquei As outras coisas Que ela me pediu Pra colocar Né? Ela Eu me refiro Perdão A pessoa Porque eu sempre Esqueço o nome Então vamos lá Gente Nós vamos deixar Aqui agora Descansar Eu queria colocar Glicerina Lembra? Eu vou colocar Glicerina Eu vou só Lá pegar Só um momento Bom gente Aqui a glicerina 500 ml Botei 250 de açúcar Ó O açúcar Aqui no final Ó E 200 de água Tá? 250 de água Perdão Não pretendo Não pretendo Colocar Florante Pretendo colocar Somente Uma essência Como vocês viram Ainda ficou Ali 11 litros De fora Tá? Nós vamos deixar Descansar Amanhã Se for necessário Nós vamos colocar O restante Do bicarbonato Que eu falei Que está Na minha receita Espuma Espuma Está fazendo Tá? Amanhã Nós vamos ver A densidade E está com cheiro De detergente Neutro Tá? Então amanhã Vamos ver Fiquem com Deus Tenham uma ótima noite Que aqui Pra mim É noite Tá? É noite mesmo Noite fria Nem devia estar aqui Pneumonia Com tudo Tirar espuma Pra que vocês Possam ver Um pouquinho Melhor O vídeo Vai demorar Um pouquinho Tá? Mas eu estou Estou explicando O máximo Porque como foi pedido Então ela pediu Que eu explicasse Devagar Tá bom? Então boa noite Pra vocês E fiquem com Deus Amanhã a gente se vê Beijão Gente De volta Pra gente terminar O sabão Vou botar ele Pra bater Um pouquinho Tá? Pra terminar De colocar Eu vou colocar Um quilo De sabão Em pó Aqui Eu tenho Meio quilo Da marca Clip Verde Tá? E o restante Eu vou colocar Do outro Sabão Em pó Eu espero Que a máquina Suporte Porque nós Depois vamos Misturar Como vocês viram Já estava Aberto Tá? E agora Eu vou colocar Mais meio quilo Do nosso Queridinho Tá? Formando assim Um quilo Eu vou botar Na descrição Tudo que é Dispensável Indispensável Porque Este é o sabão Que Eu fiz De acordo Com O pedido Que eu recebi Mas de repente Você não está Precisando De um sabão Dessa forma Então tem A forma Simples De você Colocar Só o óleo Você colocar Só o álcool É A água Para poder Dissolver Tá? Não precisa Nem colocar Água sanitária Vai dar Essa mesma quantidade Sendo que Vai ser Um sabão Simples Como se fosse Base Só que Eu recebi O pedido De um sabão Potente Tá bom Assim? Então está Batendo ali Tá? A gente vai Deixar bater Um pouquinho Mais E depois A gente volta Bom Gente Ó Eu Dividi Deu aqui Metade Disse aqui Isso aqui Cabe 65 Tirei aqui Aqui tinha 88 Eu tirei Os dois baldes Tá? Então no total Eu tirei 22 litros Ali tem mais Que eu tinha tirado Ontem Hoje eu tirei Agora Dois baldes 22 litros Eu vou engarrafar Tudo Pra que vocês Possam ver Ele ainda Tá em processo Engrossando Ó Mas já está Cintilante Não sei se vocês Estão vendo bem Porque a claridade Tá forte aqui Tá? Como tem Bicarbonato Pra mim Mais importante Lógico A gente quer ver A coisa bem espessa De início Todas as pessoas Queriam ver Espuma Bom Espuma tem até demais Se eu ligar aqui A espuma Vai longe A espuma Não tem nem Questionamento Eu já fiz Um teste ali No outro balde Com roupa Tá? Então O nosso sabão Está Terminado Só esperar Ele agora É Repousar E já Já Ele vai estar Entrando E Observem bem Que rapidamente A espuma Vai baixando Ó Vai baixando Então Deu Pra mim Deu mais Do que 90 Pra mim Né? Porque eu havia Colocado 88 Aqui ontem Mais 4 De lá Com todas as coisas Que foram acrescentadas Assim eu espero Eu vou engarrafar Vou usar luva Não se preocupem Vou engarrafar direitinho E vou dizer pra vocês Vou colocar na descrição Tá? Então Isso aqui É um Super Sabão Líquido Eu estou falando Super Por quê? Porque ele levou Omo Ele levou O clipe Ele levou O bicarbonato Ele levou O Desinfetante Tá? Que o desinfetante Serve também Pra tirar a graxa Certo? A água sanitária Pra tirar o cheiro E o desinfetante Também Pra tirar o cheiro Já falei O bicarbonato Levou também Os Detergentes Tá? Mas porém Mas porém Contudo Eu disse a vocês Que se vocês quiserem Colocar ele Só Óleo Só da cáustica E água Ele vai ficar Um sabão Comum Vai limpar Só que nós Potencializamos Devido ao pedido Da pessoa Que me Que me fez André Eu gostaria que você Fizesse um sabão Com tudo isso Ela descreveu pra mim Com tudo isso E eu coloquei Né? Graças a Deus O sabão tá aí Agora Quanto a densidade Se você Acha que não tá bom Pra você Pra mim tá bom Né? Se você acha que não tá bom Você coloca menos água Ou você faz A salmoura Se você quiser Que eu não acho adequado Porque o sabão Está bom Está fazendo Muita espuma E está limpando Tá? Eu usei a luva Eu deixei de molho E eu vou ver Se eu ainda gravo Tenho aqui pano de prato Eu vou pegar um pouco Vou lavar com Com luva E mostrar a vocês Como é que ele ficou Tá certo sim? Então um beijo Bem grande No coração de vocês Deus abençoe vocês Tá bom? Tchau Gente Tem um fundo musical aqui Dos vizinhos novos Que eu tô Mas eu mostrei Tô aqui só pra ver Pra mostrar a vocês Que eu coloquei Um pouquinho de sabão Na máquina E botei pra bater Olha Na máquina não Né? No tanquinho E olha quanta espuma E eu misturei as roupas Pra ver se vai manchar ou não Entendeu? Eu não coloquei branca não Coloquei Vermelha E outras assim Então a espuma ficou Ó Legal Tá? Pra quem tivesse dúvida Tá aí a dúvida tirada Desculpa o barulho Mas eu não posso controlar os vizinhos Beijo Beijo E aí